Você é muito sortuda e abençoada, porque ser mãe é algo sobrenatural de tão maravilhoso. Eu amo, amo, amo a maternidade e muitos desafios, não é fácil, mas nada que é muito fácil também. Acho que tudo que leva um esforço, um sacrifício para a gente é mais legal. Então, parabéns, porque ser mãe é tão maravilhoso.